Fala galera, tudo bem com vocês gente? Sou eu de novo, Mineirinho, passando aqui para trazer para você notícia, informação e quando eu acho necessário também trago minha opinião. Esse é um canal totalmente versátil e eclético que a gente trabalha trazendo tudo que acontece no mundo da celebridade. Seja ela fofoca, história, informação, entretenimento, de tudo um pouco a gente traz aqui para o canal para manter todos os nossos amigos, nossos fãs, nossos seguidores muito bem atualizados. E hoje eu vou falar desse cara aí que já tem uns dias que eu não falo dele e eu estou sentindo falta de falar desse cara aí maravilhoso que é o nosso cantor, compositor, arranjador, grande intérprete, Cristiano Neves. Mas antes de falar desse assunto, quero pedir a todos que estão comigo aqui no canal que se inscreva, ative o sininho que assim que eu gravar conteúdo novo e eu faço todo dia, o YouTube recomenda para vocês. Compartilha com os amigos dando essa força, dá um likezinho no nosso vídeo, é muito bom para a gente que trabalha trazendo conteúdo para o YouTube. E comenta no canal, vou comentar se vocês colocam de qual cidade, qual status que estão comentando, que eu vou mandar um beijo, vou mandar um abraço, mandar meu agradecimento dessa galera que está comigo aqui, nessa grande comunidade, grande em engajamento no sentido das pessoas fazerem o canal crescer. Mas ainda é uma comunidade que precisa crescer mais e está crescendo e eu só tenho a agradecer a cada um de vocês que está me impulsionando, dando essa força para eu fazer meu trabalho aqui. Beleza galera? Gente, muitas pessoas estão me perguntando, muitos fãs do Cristiano Neves, Olha, o que está acontecendo com o Cristiano Neves? Está sumido, o Cristiano Neves não está postando vídeo, porque o último vídeo que o Cristiano Neves postou foi na gravação do comercial que ele fez para outra farma. Então foi o último vídeo dele e muitas pessoas preocupadas. Então gente, o Cristiano Neves não está doente, está excelentemente bem de saúde. Graças a Deus, 100% recuperado de todos aqueles problemas que ele teve. Hoje está zero bala, trabalhando muito. O Cristiano está um pouco sumido, porque ele está a mil graus nessa produção desse novo CD dele. Então é uma coisa que requer muito do artista, muita dedicação. Então o Cristiano Neves está produzindo, está arranjando, está a mil graus esse CD. Por isso que ele está um pouco fora das redes sociais. E também está um grande engajamento, se preparando aí para fazer essas festas aí que estão chegando a QMS. São João, São Pedro. Então tudo isso aí o Cristiano está gravando muito, fazendo muita produção. Então ele está super bem, não está sentindo nada, está graças a Deus totalmente recuperado. Mas ele está sumido por causa desses trabalhos. O Cristiano Neves não para. Todo mundo sabe que ele é um cara elétrico. Sempre gravando, sempre gravando, sempre produzindo. Então esse CD está ficando espetacular. Vocês vão ver. Que CD maravilhoso. Quase todas as músicas, se não são todas, acho que uns 95% é produção, é autoral mesmo. As letras da música de Cristiano Neves. Então requer muito trabalho, muita dedicação, muitas horas em estúdio. Isso tudo aí toma o tempo da pessoa para sair um trabalho. Todo mundo sabe que o Cristiano Neves gosta das coisas muito bem feitas. Tudo que ele faz é com muita qualidade. Então ele está se dedicando 100% nesse novo CD que está saindo aí. Vocês não perdem por esperar. Que trabalho maravilhoso. Sucesso Brasil todo. Vocês vão ver. Então gente, ele não está com problema nenhum, graças a Deus. Ele está 100% bem de saúde. Apenas está trabalhando para caramba. Mas quando a pessoa está trabalhando assim, a gente sabe que está bem de saúde. Quem está doente está internado. E graças a Deus, Cristiano Neves recuperou daqueles problemas. Não foi fácil. Não foi fácil. Lutou muito com o problema. Passou o procedimento cirúrgico. Eu já trouxe aqui no canal. Já informei todos os meus seguidores. Que a gente gostaria de trazer para o canal. Só informação boa. Mas a gente aqui não trabalha com fake news. A gente trabalha com fatos reais. Para a gente trazer a nossa informação aqui. Primeiro a gente olha a veracidade dos fatos. Então a gente traz notícia triste. Porque a gente trabalha com a realidade. Mas a gente não gostaria. E agora a gente está tendo a grande oportunidade. De trazer só notícia boa do nosso maravilhoso cantor, compositor, arranjador Cristiano Neves. Gente, dia 18 de junho aí, ó. Festa no Feijão de Córdea. Cristiano Neves estará lá fazendo um grande show. Avenida Prestes Maia, 2260. Fica aí no bairro de Adema. Taboão. Então gente, não vamos perder esse show do Cristiano Neves. Porque o show do Cristiano Neves é completo. Ele é um show de iluminação, carisma, talento. É chovendo melhado. Então quem vai para o show do Cristiano Neves, chega um pouco mais cedo. Porque o Cristiano Neves tira foto, conversa com a galera, faz história. Dá uma atenção especial. Porque é um cara realmente, apesar do astro que é, mas é um cara muito humilde. Nunca subiu para a cabeça do Cristiano Neves o sucesso. É um cara que vem de baixo e carrega com ele as raízes, as origens dele. Então o Cristiano Neves dá uma atenção para todo mundo. Então quem participar desse show aí vai ser inesquecível. Show mesmo do Cristiano Neves é para você levar a família. Para você levar sua mãe, seu pai. Porque é um show espetacular. Quem vai, sente saudade. Porque o show dele é maravilhoso. Além disso, é completo. Os músicos excelentes. Uma banda maravilhosa. E um cantor excelente. Então gente, então essas são as informações do Cristiano Neves. Gostaria de agradecer a todos aí pelo carinho que vocês têm com o meu trabalho. Pelo apoio que vocês me dão aqui no canal. E eu estou feliz demais de poder fazer esse trabalho. E saber que está sendo reconhecido para os nossos seguidores, nossos amigos, nossos fãs. Gente, ó. Uma ótima tarde a todos. Fica a todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.